Ah, devagar. Ah, depressa, depressa, depressa. Ah, devagar. Minha nossa, essa bolsa é tão grande e pesada. Deixa ela aí mesmo, madame. Eu vou levar essa bolsa comigo. Ah, socorro, socorro, socorro. Tá funcionando. Você está aqui pra salvar essa pobre velhinha? Cala a boca! Vai acordar o Homem-Sereia e ele fica um trapo quando interrompem o descanso dele. Sempre alerta, o Homem-Sereia foi treinado para dormir com os olhos abertos. Nada disso! Pode ficar longe dele! Pare de gritar, estou descansando! Não fui eu, sua múmia paralítica! Sim, sou eu. Eu estou aqui. Ei, eu disse que não ia se você me escutasse e me disse no quarto. Com licença, Homem-Sereia. O que você quer? Que seja uma coisa boa. Isso vai alegrar vocês. Quase acabamos de pintar seu veículo invisível. Ah, mas ele devia ser invisível. Isso mesmo! Temos de parar com essa vida folgada. É hora de sair da aposentadoria. O mal está solta. Ah, o mal? Ah, onde? Onde ele está? Lá está ele! Sabe o que isso significa? Rosquinhas! Eu não acredito. Fala logo! Homem-Sereia e Mexilhãozinho, unam-se! Joga uma bola de água neles. Bolas de água! Bolas de água! Tome isso! O que vamos fazer? Não está funcionando, Homem-Sereia. Ele... Ele... Ele absorve ela como se fosse uma esponja má. Vamos nadar para longe! Nossa, é o rei de moinho violento! Vamos! Os malvados, eles estão gostando daquilo ali! E agora, Homem-Sereia, precisamos de ajuda. Criaturas do Maru, não sei! As criaturas do Maru, parecem ter perdido uma parte do seu brilho. Criaturas do Maru, ataquem! Que belisga! Eu devo estar sonhando! Eu vou andar com todos! Visão cumprida, Patrícia! É! Conseguimos! Eu consegui! Eu me sinto cinco anos mais jovem! Oh, como é bom estar de volta! Nós conseguimos, meu velho! Quem é você? As novas aventuras do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho! Vamos assistir os nossos heróis numa batalha de inteligência! Oh! Clack! Me coroe! O telefone aquático toca! Pode falar, chefe! Alô? Alô? Desligue! Ah! O telefone ainda está quebrado! Vê se me lembra de arrumar essa droga! Sente! Me lembrar do quê? Me lembrar do quê o quê? Os nossos heróis vão mandar arrumar o telefone! Assista na semana que vem pra saber! Uau! É melhor do que o programa anterior! Tudo graças a você! Fisque! Ah, tocozinho! Homem-Sereia, o mexilhãozinho! Botou um ovinho! Barco-Briga! Se o móvel perdeu uma rodinha! Ei, posso dirigir? Dirigir? Você faz ideia de como se dirige o barco móvel invisível? Tonelada! Sei que o limpador de para-brisa fica aqui! Ah, não toque nesse botão! Erro! Ah! Acabou! O botão do origami! Quando você estiver patrulhando a cidade, você tem que estar sempre vigilante e de olho vivo! Alerta o tempo todo, sempre esperando o inesperado! Eu trouxe as rosquinhas! E o mexilhãozinho botou o ovinho! É, aquele cara ali costumava ser o linguado atômico! Eu sei que não existe muita chance, mas ele poderia voltar para o crime! Não piscar de olhos! Socorro! 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 O que é saposo, linguado atômico! Para, rapaz! Para! Para! Deixa ele ir! Dizem que ele podia recair! Não piscar de olhos! O quê? Ora, seu! Se eu não tivesse aposentado, eu iria... Fazer isso! Saia da minha frente, seu maluco! Refeições! Não acredito! Passei no barco móvel invisível, conheci o vilão e aprendi a cuidar de queimaduras de terceiro grau, tudo num dia! E aí, o que vamos fazer amanhã? Ah... Ah... Sabe, rapaz, por que você não pega essa moeda e vai ver se acha a nossa música naquela máquina? Tá legal! Quer saber, apesar de ser um cara chata, ele é um rapaz bacana! Vamos embora! Eu vou atrás de você, hein? Não parece estar aqui! Ah, está aí, sim, senhor! Continue procurando! Aplicação! Aplicação! Sim, senhor! E essa agora? Qual é o problema? Onde estacionamos o barco móvel invisível? É a décima quinta vez que eu olho! Mas não posso pisar na bola com os meus heróis! Barco móvel, onde você está? Ah, mexilhãozinho, eu achei... Ah... Ainda se queimando do rabo à cabeça, mexilhãozinho! É a bolha suja! Então na sua circunferência suja! Eu achei! É um arranjo de música especial! Socorro! Socorro! Santor Burger de Siri! Pelas barbas do Homem-Sereia e do Bejilhãozinho, a bolha suja! Eu só acredito! Não vai poder salvá-los, esponja misteriosa! Estão aprisionados na minha terrível tensão superficial! Não está entendendo! Você é o meu supervilão preferido! Pode me dar o autógrafo? Não! Não, não, não! Você é idiota! Olha lá o que você vai fazer! Cuidado com a ponta desse lápis! Olha aí que você vai acabar! Olha aí, olha aí! Você não salvou, filho! É, você é um herói! Sou, é? Você está pronto para mais uma volta no barco móvel invisível, tá? Ah, tô curtindo o homem, serei o mexilhãozinho! Botou um ovinho! A bolha suja estourou e o homem serei o mexilhãozinho! Bob e esponja caíram fora rapidinho! É, mas tá bom! Eu choro! Eu choro! Que desgraça minha! Vocês não sabem como é ser malvado durante tanto tempo! Como eu queria ser bom! Ah, se alguns heróis bondosos pudessem me mostrar um caminho para a decência! Ah, meu Deus! Nós podemos ensinar você a ser bonzinho! E aí deixamos você ir! Ah, isto seria fantástico! Agora vou enganar todo mundo como fiz no colesial! Muito bem, homem raio! Está pronto para o primeiro dia na escola de bondade! Patrick, pegue sua carteira, certo? Lição de bondade número um! Você vê alguém deixar a carteira cair? Deixa a carteira cair! Agora o que você faz? Com licença, senhor! Mas acho que perdeu a carteira! Ela não me parece familiar! O quê? Eu vi que deixou cair! Toma! Não, não é minha! É sua, sim! Estou tentando ser uma pessoa boa e devolver para o senhor! Devolver o quê para quem? O senhor não é Patrick Estrela? Sou! E esta não é a sua identidade, hein? É! Eu encontrei esta identidade na carteira! E ao que tudo indica, esta carteira deve ser sua! Pode pegá-la! Tome! É, para mim isso faz sentido! Então vai pegando! Não é minha carteira! Não! Seu fiolo mole, pegue essa carteira de vó de o arão com seus braços! Errado! Pessoas boas não arrancam os braços de ninguém! Para, para! Ah, legal! Lição de bondade número dois! Alguém carrega um pacote pesado com dificuldades! O que é que você faz? Olá, amigo! Eu notei que está com dificuldades com este pacote! Gostaria de uma ajudinha! Opa! Desculpa! Vou começar de novo! Eu notei que foi! Opa! Vou começar de novo! Seu cor-de-rosa, mão de manteiga! Afinal, o que tem nessa caixa? Minhas carteiras! Bob Esponja! Cosa cegas dele! Fale! Ai, 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 ai! Hahahaha! É para as costas, mas valeu a pena! Ai, 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 ai! Muito bem! Lição de bondade número três! Bom, vamos ver! É, eu tenho uma! Eu estou pensando no número entre um e cem. Qual é o número? Sessenta e dois. Errado! Para, para! Mas, Patrick, isso não é para ter compensado. Sai! Soltar isso, bomba esponja! Patrick, temos que o caldo só quando ele é mão. Solta! Eu solto você! Solta! Solta! Aumentando! Sinto fora de controle! Visual de mais! Gostando! Meu DNA, vá se chupar! Por favor! Você ouviu isso, Patrick? Ele disse a palavra com o P. Com o Jim? Não! Por favor! Bom, para mim é o suficiente. Eu acho que ele está reconstituído. Obrigado. Então, saúde. É o dia da formatura. Homem-raio, resta é a chave para o seu futuro. Olha só para ele, Patrick. É a imagem da bondade. Não é para tocarmos nesse material. Não é para tocarmos nisso também. Nós não podemos, em hipótese alguma, tocar nisso, senhor. Se suas boas não tem uso para armas, não é... A única coisa em que eu sou bom é ser mau. Até logo, Palermas! Que cheiro é esse, Bob Esponja? Patrick, este é o cheiro da derrota. Ah, bom. Pensei que fosse a minha pele. Esqueça a sua pele, Patrick. O Homem-raio ainda é mau e alguém vai ter que pará-lo. É o serviço para o Homem-sereia. E o mexilhãozinho! Era o barco-móvel invisível! Equilhão, ligada! Espera! Eu não tenho habilitação. Bom, esse é um barco invisível, não é? Você precisa de uma habilitação invisível. Você é melhor que a encomenda, mexilhãozinho. Ainda bem que estávamos com o cinto de segurança invisível. Saiam do meu caminho, idiotas! Vocês não me controlam mais. E agora, esta cidade pertence ao Homem-raio! Não, tão rápido, seu grande vilão. Ainda temos o Globo da Confusão. Tome isso! Bom, isso foi fácil. Tudo bem, pessoal. Cada um fica exatamente onde está, hein? Eu quero que todos vocês... parem de rir ou eu vou ter que... parem de rir, idiotas! Em que posso ajudá-lo, senhor? Eu vou dizer o que pode fazer. Me dá todo o seu... Me dá todo o seu... Me dá todo o seu... Me dá todo o... O cinto se foi, mas é nascido as cócegas. E a vontade de fazer mal acabou... Acho que vou abrir uma conta no... Mordida! Quando, de repente, eu notei que minha máquina de lavar tinha parado! Mas o que é isso? O que você está dizendo? Eles estão querendo que a gente conte a história de como nós nos tornamos super-heróis. Ah, tá, tá bom. A história, isso... Eu era um jovem elegante e musculoso, absorvendo os raios solares na praia quando, de repente, eu fiquei com sono. Uma onda varreu a praia e me levou para um oceano! Ah, socorro! Socorro! De repente, eu percebi que estava sendo sugado por um redemoinho violento! Eu estava ficando sem oxigênio rapidamente! Mas antes de me afogar, eu fui salvo por sereias! Elas me levaram ao fundo do mar, onde me deram uma estrela do mar mágica! Que me permitia respirar embaixo d'água! Acorde, velho papão! Termine a história! É, fala do mexilhãozinho! É, como vocês se conheceram? Me desculpem, rapazes! Lá estava eu no oceano, o único humano que respirava embaixo d'água! Ai de mim! Essa vida ficou solitária rapidamente! Eu não tinha outros humanos com quem conversar! O que se podia fazer? Ai minha pergunta foi respondida! Ei, mexilhãozinho! Raspe os mexilhões que estão pra baixo também! Sim, senhor! Um rapaz em apuros! Tenho que agir rápido antes que ele se afogue! Não tenha medo, jovem! Eu vou cuidar disso! Eu usei meus poderes telecinéticos pra atrair mexilhões pro corpo do mexilhãozinho! E eles substituíram seus pulmões pra ele poder respirar embaixo d'água também! Foi naquele momento que resolvemos formar uma dupla! Oh, então foi assim que vocês se juntaram? Não, 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 não! O motivo para eu me juntar a esse trapalhão é que eu estava condenado a respirar embaixo d'água pelo resto da minha vida! Oh, é mesmo! De qualquer forma, a partir daquele dia nos tornamos... O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho! Super-heróis contra o crime! Primeiro Banco Náutico Um crime em andamento! Socorro! Peguem-no! Ache isso engraçado também, seu malvado! Cuspe do mexilhão! Quem está rindo agora, seu nojento? Obrigado, senhor! E a quem devo essa dívida de gratidão? Pode agradecer a mim, o Homem-Sereia! Você é meu! Que tal o gosto do meu tentáculo destruidor, Homem-Raio? Alô? O que está vestindo? Oh! Bom, então me manda uma pizza grande de peperoni com queijo extra! Obrigado! Isso não aconteceu! Aconteceu, sim! Não aconteceu nada! Que memória boa! Você não se lembra nem mesmo de onde mora! Agora, sem mais delongas, o episódio inaugural do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho! Saia agora! A história do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho começou aqui! Vamos, Ernie! O filme já vai começar! Onde é que você enfiou essa pipoca? Está no microondas, Tim! Naquele exato momento, no apartamento de cima, um cientista trapaceiro fazia testes com formigas radioativas E derrubou um pote com espécimes infectados Um dos quais, sem titubear, desceu para o andar de baixo e milagrosamente caiu sem ser detectado Nosso futuro super-herói foi picado sem dó Ele gritou de dor E cambaleou para trás Ah, mas o que está acontecendo aqui? Em uma passada de segundo, os dois caíram em queda livre Indo parar em cheio no telhado da fábrica de tonéis de ácido E caindo num tonel derrubado por uma aeronave alienígena perdida Os dois foram carregados cegamente numa onda de ácido durante uma eclipse solar no ano bissexto Ah, aí está! Vai indo dois hambúrgueres de Siri, faça bom proveito Ou com certeza, vamos aproveitar bastante, escravo Muito bem, agora que você já experimentou o hambúrguer de Siri Você já está pronto para assumir o controle da fórmula secreta e dominar o mundo? Hum, estava mesmo uma delícia Mas preciso experimentar mais um antes de ter certeza Ei, esse aí era meu! E aí, está satisfeito? Podemos continuar as nossas vidas agora? Hum, satisfeito? Ainda não Acho que é preciso mais um para a pesquisa Você aí, mais um prato dos seus melhores hambúrgueres, por favor Homem-sereia, mexilhãozinho! Homem-sereia, mexilhãozinho! Homem-sereia! Au, 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 au! Mas o quê? Que foi? A hora da soneca acabou? E o depressão, Siricascuda está em sérios problemas. O Plankton se juntou ao Homem-Raio e blá, 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 blá... Esse deve ser um dos caras novos. Bom, gostaríamos de ajudar, mas não podemos no momento. Como assim não podem? Acabamos de acordar da soneca. Depois da soneca, quando costumam servir sorvete. Enquanto isso, saiba que você vai ter que ser o seu próprio herói. A não ser que espere pelo sorvete também. Robesponja, onde é que você estava? Estou te dando cobertura na grelha faz três horas. O meu braço parece que vai se partir em dois. Esse cara de vermelho é um cliente que acaba saindo caro. Podemos, por favor, pegar a vórgula secreta agora? Por favor, homem raio! Me traz mais hambúrguer de siri! Mais hambúrguer de siri! Dá licença, Luna Molusco, mas serei meu próprio herói. Obrigado, senhor. Bom apetite. Até que enfim. Tá legal, tudo bem. Eu vou pegar a fórmula secreta sozinho. Homem raio, a nossa amizade acabou. Não, não. Chega. Eu não consigo comer mais. Lá está ele. Muito bem, homem raio. A hora do almoço terminou. O quê? Como vocês sabiam que eu estava aqui? Uma esponja nos contou. Não era pra isso acontecer. A vitrine é prova de fuga? Não! Tudo num dia só de trabalho, hein, homem sereia? E lembre-se, cabe a você revelar a verdadeira face do crime. Junte-se aos juniores do homem sereia e mexilhãozinho na luta contra o crime. Eu preciso descobrir o que fazer com a minha vida. Lunte contra o mal! Eu queria ser um super-herói. É isso! Eu já sei o que eu vou fazer na minha vida! Pro quarto mudar de roupa! Creme de nozes marinhas. Finalmente, eu achei a minha vocação! Eu sou o Patrick Man, defensor da venda do biquíni! Escola. E aí, como é que você foi na prova final? Eu tirei a... Eu também! Parece que estudar muito valeu a pena. Então toca aqui! Nossa! Você está bem? Não se esqueçam de uma coisa! Violência não resolve nada! Violência? A gente só ia tocar as mãos, cara. Corta esse papo idiota, cidadão! Precisam do Patrick Man em outro lugar! Com licença, senhora. Permita-me. Obrigada, meu jovem. Não atravesse. Marchar. Sem problema, madame. É o mínimo que posso fazer. Desculpe, senhora. Se vira. Galopar. Oh, Deus! Não atravesse. Oh, Deus! É, doce dólar. Olha pra você. Tão limpo. Tão vivo. Agora vem pro seringuemão. Para! Patrick Man está te vendo, ladrão! Roubar é ruim! Ruim! Mas eu achei essa nota. Já chega! Essa nota vai ficar aqui na calçada, entendeu? Aqui é o lugar dela. Com a rapidez de Netuno, partiu! Olha, um dólar. Hoje deve ser meu dia de sorte. Rosquinhas do Flipper. Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Parece mais um serviço pro Patrick Man! Eu termino com vocês depois, Rosquinhas Amanhecidas, porque agora tenho que ir rapidamente e agir heroicamente! O que é isso? Não se mexa! Parado aí! Quero ver se consegue escapar daí! Ladrão de barco! Ladrão de barco? Nossa, não! O coitado do meu aluno ficou preso no barco! As portas emperraram! Portas emperradas, hã? História muito provável. Com a rapidez de Netuno! Partir! Polícia! Ah, por Netuno misericordioso, as autoridades chegaram! Ah, você vai sair daí em pouco tempo! Muito bem, o que temos aqui? Policiais, esse é um ladrão de barco. Parece que o Patrick Man pegou mais um. O que faríamos sem os super-heróis? Mas o que é isso? Eu não fiz nada! Roubo de veículo é um delito. Você lembra o que é um delito, certo, Sra. Puffy? Delito! Esse Patrick Man! Socorro! Olha o pedido! Outro hambúrguer de siri para o cavalheiro. Obrigado. Eu espero que o Patrick Man não confisque esse também. É, ele tomou meu suco. Disse que era parte de uma trama suja. Desculpe, moça. Eu já trago outro. O Patrick está levando as coisas longe demais. Oi, é o Patrick Man pra você! O que você está fazendo aí? Uma coisa que um civil não-herói nunca seria capaz de entender. Eu tô pra desmascarar os maiores inimigos da feda do biquíni. Bem aqui no Cine Cascudo, eu interceptei a trama ruim deles. Interceptou uma receita de pedaços de coral tostados. Você não acha que já está exagerando com essa coisa de Patrick Man? Exagerando? Você chama isso de exagero? Partir com a rapidez de... Netuno! Vilões e criminosos, cuidado! O Povil Cascudo Muito bem, Capitão Mesquinho. Contor negativo, podem sair agora. Tá bom, a cena é assim. Vocês colocaram a gente na jaula em cima de uma piscina de óleo fervendo. E isso é um crime. Agora solta a gente pra lutarmos. Oh, eu acho que nós não vamos fazer isso. Ei, o que está fazendo? Sendo malvado, não é isso que vocês queriam? Não estão com medo? Tá louco? Espera que a gente chore? Não, Sr. Bob. Eu espero que vocês fritem. Hahahaha! 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 É, dá bom, Lula Molusco. Acabou a brincadeira. Isso aqui tá ficando um pouco intenso. Eu sofri por muito tempo, morando entre esses dois tolos. Mas agora, agora, como doutor negativo, eu finalmente vou conseguir a minha linda vingança! Hahahaha! Hahahaha! Viu? Eu sabia que ele seria um ótimo vilão. Ele é muito comprometido. Você fez um ótimo trabalho na escolha. Seria esse o fim do nosso bizarro dueto? Fritos em imersão como duas batatinhas em uma fritadeira. Balance, meu rapaz! Balance a cesta! Hahahaha! 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 Puxa, seu serigueijo! Essa foi a melhor brincadeira de Homem Sereia de todas! É, nada mal! Mas na próxima vez, a gente não vai pegar tão leve com vocês! É, talvez eu fique só lendo quadrinhos daqui pra frente. Pro esconderijo sereia! Hahahaha! Hahahaha! E assim termina outro episódio sem noção desta dupla ridícula. Calça sereia e estrela mestilhão! Se ligue na próxima para mais aventuras de Apodrecer a Mente! Eu tenho mesmo que achar outro emprego! Será que é tarde demais para voltar pra Rádio Universitária? Tchau!